Arrebita 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 Quero ver você balançar Chega no salão Enfrentando a multidão Menina bonita conquistou meu coração Chega no salão Enfrentando a multidão Menina bonita conquistou meu coração Arrebita Quero ver você balançar Arrebita Arrebita, arrebita, eu quero ver você balançar Balança, requebra, segura minha mão Desce baixinho, feito vilão Balança, requebra, segura minha mão Desce baixinho, feito vilão Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Eu quero ver você balançar Meu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Meu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Eu quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Eu quero ver você balançar Chega do salão, enfrentando a multidão Menina bonita, conquistou meu coração Chega do salão, enfrentando a multidão Menina bonita, conquistou meu coração Repita, repita, repita Quero ver você balançar Aparepita, repita, repita Ju, quero ver você balançar Balança, requebra, segura minha mão Desce o baixinho e é feito vilão Aparepita, repita, repita Quero ver você balançar Aparepita, repita, repita Ju, quero ver você balançar Seu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Seu corpo é feito mola, cintura de vilão Menina bonita conquistou meu coração Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Hoje eu quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Quero ver você balançar Arrebita, arrebita, arrebita Hoje eu quero ver você balançar Hoje já é sexta-feira, vou sair bem cedo, hoje eu vou zoar Hoje eu vou pro bar, vou pra balada, hoje eu quero amar Hoje eu tô decidido, vou falar pra ela, que já não aguento mais Viver sem os seus carinhos, sem o seu amor, tô apaixonado Viver sem os seus carinhos, sem o seu amor, tô apaixonado Bota uma cachaça aí, bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado, tá magoado, ele quer amar Bota uma cachaça aí, bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado, tá magoado, ele quer amar Hoje já é sexta-feira, vou sair bem cedo, hoje eu vou zoar Hoje eu vou pro bar, vou pra balada, hoje eu quero amar Hoje eu tô decidido, vou falar pra ela, que já não aguento mais Viver sem os seus carinhos, sem o seu amor, tô apaixonado Viver sem os seus carinhos, sem o seu amor, tô apaixonado Bota uma cachaça aí, bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado, tá magoado, ele quer amar Bota uma cachaça aí, bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado, tá magoado, ele quer amar Bota uma cachaça aí, bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado, tá magoado, ele quer amar Bota uma cachaça aí, bota uma cerveja aqui Meu coração tá pesado, tá magoado, ele quer amar Música 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 Mas ela é um grudinho no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Essa menina vivo dando no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Mas ela é um grudinho no meu pé Essa menina vivo dando no meu pé De manhãzinha ela vem aqui me ver E a tardinha ela quer que eu vou lhe ver A noite nem se fala, fica só no liga-liga Essa menina é uma liga, pior que dor de barriga Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé Não sei o que eu faço, vou ter que sumir daqui Não quero compromisso, só quero me divertir Vou pra bem longe procurar uma danzela Vou esquecer o nome dela, não quero frasar com ela Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé Eita! Essa menina é um chiclete, viu? É um grude Sai de baixo! Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé De manhãzinha ela vem aqui me ver E é tardinha ela quer que eu vou limper A noite nem se fala, fica só no liga, liga Essa menina é uma liga, pior que dor de barriga Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé Não sei o que eu faço, vou ter que sumir daqui Não quero compromisso, só quero me divertir Vou pra bem longe procurar uma donzela Vou esquecer o nome dela, não quero frasar com ela Mas ela é um grude no meu pé Mas ela é um grude no meu pé Essa menina vive o dano no meu pé Não sei o que eu faço, não quero me divertir Eu sei o que eu faço, não quero me divertir Não sei o que eu faço, não quero me divertir Eu vou passar com ela, não quero me divertir Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Na minha rua tem uma galera mansa Tem dinheiro na poupança, não pensa em trabalhar Eu sou o interço, galera, essa tarde boa Todo mundo no vapor, o banquinho não fica à toa Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Mas tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Fim de semana, galera, vai pra balada Não pensa mais em nada, só segunda pra parar Semana toda, galera, só fica à toa Todo mundo no vapor, só pensa em namorar É que tá comendo juros, mas tá comendo juros E a galera tá comendo juros Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Tá comendo juros, tá comendo juros E a galera tá comendo juros Fim de semana, galera, vai pra balada Não pensa mais em nada, só segunda pra parar Semana toda, galera, só fica à toa Todo mundo no vapor, só pensa em namorar É que tá comendo juros, mas tá comendo juros E a galera tá comendo juros E a galera tá comendo juros, mas tá comendo juros Canta minha gente, que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando, que é pro trem ficar gostoso Nunca vi coisa tão boa, igual a dança do forró Todo mundo se diverte Todo mundo se diverte, ninguém quer ficar só As meninas se animam, vai pra lá e vem pra cá Sapateia no salão, até o dia clarear Canta minha gente, que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando, que é pro trem ficar gostoso Eu moro em Capelinha, gosto muito de cantar Onde me chamar eu vou, é só me convidar Gosto muito de alegria, sou fã da curtição Onde me chamar eu vou, vou mostrar que o trem é pão Canta minha gente, que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando, que é pro trem ficar gostoso O forró é muito bom, o forró é trem gostoso Dança pobre, dança rico, dança criança idoso Canta minha gente, que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando, que é pro trem ficar gostoso Eu moro em Capelinha, gosto muito de cantar Onde me chamar eu vou, é só me convidar Gosto muito de alegria, sou fã da curtição Onde me chamar eu vou, vou mostrar que o trem é pão Canta minha gente, que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando, que é pro trem ficar gostoso O forró é muito bom, o forró é trem gostoso Dança pobre, dança rico, dança criança idoso Canta minha gente, que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando, que é pro trem ficar gostoso Canta minha gente, que essa é pro meu povo Quero ver todos cantando, que é pro trem ficar gostoso Canta minha gente, que essa é pro meu povo Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Comprei um celular e dei pra ela Mas era ela nova, não soube usar E quando eu fui saber já era tarde Alguém tinha tirado seu celular Ela chegou pra mim e desabafou Contou a sua história e até chorou Fiquei com fé na tela, mas não dá Vai ter que viver sem seu celular Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Pra ter um celular Comprei um celular e dei pra ela Mas se ela era nova, não soube usar E quando eu fui saber já era tarde Alguém tinha tirado seu celular Ela chegou pra mim e desabafou Contou a sua história e até chorou Fiquei com fé na tela, mas não dá Vai ter que viver sem seu celular Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular Celular Tem muita gente que não tem um celular Mas chegou um plano pra ficar Pra ter um celular E quando eu fui saber É nesse esprega, esprega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esprega, esprega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esprega, esprega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esprega, esprega Que a gente chega, que a gente chega lá Essa morena é o fim de tudo Já lidei de tudo Pra gente se amar Estou ralando todo machucado Quero ser amado por essa morena Essa morena Essa morena mudou meu mundo Com beijo profundo Deixou-lhe amar É nesse esprega, esprega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esprega, esprega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá É nesse esfrega, esfrega Que a gente chega, que a gente chega lá Essa morena é o fim de tudo Já lhe dei de tudo pra gente se amar Estou ralando todo machucado Quero ser amado por essa morena Essa morena mudou o meu mundo Um beijo profundo deixou-lhe amar Essa morena mudou o meu mundo Um beijo profundo deixou-lhe amar É nesse esfrega-esfrega que a gente chega, que a gente chega lá Um beijo profundo deixou-lhe amar Um beijo profundo deixou-lhe amar A cintura e dança, a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Mandei quebrar um raminho pra você, um raminho pra mim, pra gente se ver Você que não conhece a dança do raminho, pode chegar pra ficar no meu dinho Mandei quebrar um raminho pra você, um raminho pra mim, pra gente se ver Você que não conhece a dança do raminho, pode chegar pra ficar no meu dinho Ô loirinha, você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Moreninha, você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho O loirinha, você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Moreninha, você vai dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Menina, vem pra cá dançar a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Segura na cintura e dança a dança do raminho A dança do raminho, a dança do raminho Mandei quebrar um raminho pra você Um raminho pra mim, pra gente se ver Você que não conhece a dança do raminho Pode chegar pra ficar no miudinho Mandei quebrar um raminho pra você, um raminho pra mim, pra gente se ver Eu sei que não conhece a dança do raminho, pode chegar pra ficar no miudinho Ou lourinha você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Moreninha você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho Ô loirinha, você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Moreninha, você vai dançar a dança do raminho, a dança do raminho, a dança do raminho Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Titei meu telefone, titei meu endereço Você passou por aqui e não me deu mais preço Tô com raiva, tô com muita saudade de você Porque você não vem aqui para me ver Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver O vento veio, ventilou meu coração Por que você não vem matar minha solidão? Meu coração tá cansado de esperar Eu acho que você tá querendo me matar Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Te dei meu telefone, te dei meu endereço Você passou por aqui e não me deu mais preço Eu tô com raiva, tô com muita saudade de você Porque você não vem aqui para me ver Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver O vento veio, ventilou meu coração Porque você não vem matar minha solidão Meu coração tá cansado de esperar Eu acho que você tá querendo me matar Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Eu tô com raiva, tô com raiva de você Você passou por aqui e não veio me ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as meninas balançou no pauzão Bebeu até cerveja lá no pauzão Depois do balanço, depois do balançar Já era tarde e as meninas foi pro bar Já era noite, todo mundo no salão Dançou até borró lá no pauzão E as meninas dançou no pauzão Bebeu até cerveja lá no pauzão E as meninas dançou no pauzão E as meninas dançou no pauzão E as meninas dançou no pauzão Bebeu até cerveja lá no pauzão Fui convidado pra fazer um piquenique Domingo de manhã lá no pauzão Leve corda, leve tábua, leve prego Pra montar um balanço pra as meninas balançar E as meninas balançou no pauzão E as meninas balançou no pauzão E as meninas balançou no pauzão Bebeu até cerveja lá no pauzão Já era tarde e as meninas foi pro bar Já era noite, todo mundo no salão Dançou até borró lá no pauzão E as meninas dançou no pauzão E as meninas dançou no pauzão Bebeu até cerveja lá no pauzão E as meninas dançou no pauzão E as meninas dançou no pauzão E as meninas dançou no pauzão Bebeu até cerveja lá no pauzão E as meninas dançou no pauzão Fim de semana convidei a mulherada Preparei a churrasqueira A sanfona já tá chorando Mas de repente só vê mulher gritando Perereca tá no esquento O bicho é feio e tá pulando O bicho incomoda toda hora Decrancada e botinada E o bicho não vai embora É na cama, é no chão, é no sofá, televisão Perereca não conchila Cobra vem e te devora Vazei o espelho pra lá Perereca pulou pra cá Eu não quero mais comer Perereca tá no espelho Balancei o espelho pra lá Perereca pulou pra cá Eu não quero mais comer Perereca tá no espelho Fim de semana convidei a mulherada Preparei a churrasqueira A sanfona já tá chorando Mas de repente só vê mulher gritando Perereca tá no esquento O bicho é feio e tá pulando O bicho incomoda toda hora Decrancada e botinada E o bicho não vai embora É na cama, é no chão, é no sofá, televisão Perereca não conchila Cobra vem e te devora Balancei o espelho pra lá Perereca pulou pra cá Eu não quero mais comer Perereca tá no espelho Balancei o espeto pra lá, terereca pulou pra cá Eu não quero mais comer, terereca tá no espeto Balancei o espeto pra lá, terereca pulou pra cá Eu não quero mais comer, terereca tá no espeto Se inscreva no canal Eu vivo muito atormentado, tão apaixonado por essa razão Razão que eu digo é por amor, e que me deixou Foi embora e não voltou Será, meu Deus, que isso é castigo que aconteceu comigo? Pra mim, batando aos poucos Eu não quero mais viver assim Deus, peço por favor, traz este amor pra mim Eu não posso mais viver assim Deus, peço por favor, traz este amor pra mim Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Se inscreva no canal Eu vivo muito atormentado, tão apaixonado por essa razão Razão que eu digo é por amor, e que me deixou Foi embora e não voltou Será, meu Deus, que isso é castigo que aconteceu comigo? Pra mim, batando aos poucos Eu não quero mais viver assim Deus, peço por favor, traz este amor pra mim Eu não quero mais viver assim Deus, peço por favor, traz este amor pra mim Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Será que isso é castigo? É o meu destino Viver aqui tão só, sem seus carinhos Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Sou um passarinho, voando sem destino Vou olhar para mim Umveio é castigo, voando sem destino Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Foi um you toque no ninho Atrevo como será, voando sem destino Meu destino Quem ama sempre vai buscar amor no ninho Eu amo sempre Seja, eu não prefiro Eu ir contigo Arroqueimento Eu que pucko Menina bonita falou pra mim Vem cá meu gatinho que eu te quero bem Menina bonita falou pra mim Vem cá meu gatinho que eu te quero bem Passei na rua dela, ela olhou pra mim Sendo o tiauzinho e jogou o beijinho Fiquei emocionado e voltei pra trás Daqui eu não saio sem o meu benzinho Ela falou pra mim Vem cá meu bem Te dou meu amor Mas quero você também Ela falou pra mim Vem cá meu bem Te dou meu amor Mas quero você também Menina bonita falou pra mim Vem cá meu gatinho que eu te quero bem Menina bonita falou pra mim Vem cá meu gatinho que eu te quero bem Passei na rua dela, ela olhou pra mim Sendo o tiauzinho e jogou o beijinho Fiquei emocionado e voltei pra trás Daqui eu não saio sem o meu benzinho Ela falou pra mim Vem cá meu bem Ela falou pra mim Vem cá meu bem Te dou meu amor Mas quero você também Ela falou pra mim Vem cá meu bem Te dou meu amor Mas quero você também Menina bonita falou pra mim Vem cá meu gatinho que eu te quero bem Menina bonita falou pra mim Vem cá meu gatinho que eu te quero bem Menina bonita falou pra mim Chegou o fim de semana Calibrei as quatro rodas Caminhonete não tá velho É coisa que tá na moda Bebe água quenta e sede Envenenados de paixão Tô subindo nas paredes Vou sair da solidão Não preciso ter missão Não sou gerente, eu sou patrão Enravechado na solidão O caminho é muito longo Vou matar minha saudade É uma festa de peão Hoje que o pau vai quebrar A terra vai tremer O mundo vai pegar fogo O bagaço vai arder Tô petecando a saudade Solidão que vai correr Quando eu cheguei uma festa de paixão Não vou morrer Chegou o fim de semana Calibrei as quatro rodas Caminhonete não tá velho É coisa que tá na moda Bebe água quenta e sede Envenenado de paixão Tô subindo nas paredes Vou sair da solidão Não preciso ter missão Não preciso ter missão Não sou gerente, eu sou patrão Enravechado na solidão O caminho é muito longo Vou seguindo o coração Vou matar minha saudade É uma festa de peão Hoje que o pau vai quebrar A terra vai tremer O mundo vai pegar fogo O bagaço vai arder Tô petecando a saudade Solidão que vai correr Quando eu cheguei uma festa de paixão Não vou morrer Hoje que o pau vai quebrar A terra vai tremer O mundo vai pegar fogo O bagaço vai arder Tô petecando a saudade Solidão que vai correr Quando eu cheguei uma festa de paixão Não vou morrer Música 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 Música